Música Olá, eu sou o Max, é um prazer fazer parte do teu dia aqui na Ubra TV. O mundo competitivo no qual vivemos cada vez mais nos faz focar nos resultados. O importante é atingir a meta, alcançar o número, demonstrar que você é capaz. Nesta ânsia pelo resultado final, muitas vezes somos tentados a desconsiderar o processo, usando quaisquer meios necessários para atingirmos o objetivo final. Assim, muitos se perdem pelos atalhos da falta de qualidade, da ausência de respeito pelo próximo ou da desonestidade. São trabalhos escolares copiados da internet, falsificação de números contábeis, ações fraudulentas em provas de seleção. No entanto, se buscarmos resultados rápidos sem trilharmos o caminho necessário, a vitória final nunca será alcançada de maneira plena. O resultado é importante, mas o processo é fundamental. É nos aprendizados construídos em cada passo que solidificamos as vitórias futuras. É através de cada tijolo posicionado com honestidade, respeito ao próximo e esforço pessoal que construímos a firmeza do prédio de nossas vidas. Assim, não é apenas a respeito de ter um teto sobre nossas cabeças, mas a respeito de como estão estabelecidos os alicerces deste teto. Entendo que é também sobre isto que a história de Jesus Cristo nos fala quando ele nos conta a respeito do construtor tolo e do construtor sábio. O construtor tolo construiu sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e a chuva, e aquela casa caiu, sendo grande a sua ruína. O construtor sábio construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e as chuvas, e a casa permaneceu firme, pois firme era o seu alicerce. Sábio é aquele que constrói a sua vida sobre o firme alicerce dos ensinamentos de Jesus, sendo fortalecido por seu amor, renovado pelo seu perdão, e iluminado por suas palavras de entrega a Deus e compromisso com o outro. Este é o Toque de Vida de hoje. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!